E aí galera, Jay Carvalho, vamos à terceira pergunta e terceira resposta do Abel, né? Na cansativa, poética, filosófica, coletiva do Abel, na pós-eliminação do Palmeiras, aonde o Abel peidou na farofa mais uma vez com a escalação do Palmeiras. Antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, se você concorda ou discorda da minha opinião quanto ao Abel ter peidado na farofa, deixe aí nos comentários, vamos à resposta. Abel, o futebol pode ser interpretado de várias maneiras, né? Desse jeito mais tático, estatísticas, números, o detalhe. Eu queria citar aqui uma frase do Carlos Dumont de Andrade, que foi um grande poeta que morreu nos anos 80, era apaixonado por futebol. Ele diz o seguinte, Bem-aventurados os que não são cronistas esportivos, ou seja, jornalistas esportivos, pois não precisam explicar o inexplicável e racionalizar a loucura. Não tem explicação mesmo do que aconteceu? Você não se sente nem um pouquinho responsável pela escalação? Porque muita gente vai criticar você pela escalação, por ter metido esse ou aquele. Estamos no Brasil, estamos no Brasil, e quem é que não conhece a imprensa brasileira aqui no Brasil? A imprensa brasileira é conhecida em todo o mundo por isso. Pela forma, vocês ficam chateados quando eu dou perguntas diretas, que é a minha forma de ser, falar direto, e vocês às vezes insultam os treinadores e os jogadores e isso não é agredir, como opinam. Mas entendo, quer que eu diga o quê? Que o responsável da derrota hoje sou eu? Não, não, não tem problema nenhum. Diga isso. Hoje sou o responsável máximo, já disse isso nenhuma vez, e não é a primeira vez que eu digo, e diretamente para si. Eu sou o máximo responsável pela derrota. Abel, o que acontece é o seguinte, a gente não quer saber se você quer falar para assumir a culpa e tirar o foco da bagunça que tem sido o Palmeiras em campo. Porque a sua entrevista vira o assunto dos programas, vira o assunto do Brasil, e não o jogo patético que o Palmeiras tem feito. A gente quer, velho, sabe o quê? Na pessoa de palmeirense, graças a Deus que eu sou, eu quero que você pare de escalar desgraça de jogador que não joga, que não entrega porra nenhuma em campo, rapaz. Eu quero que você pare de colocar o Arthur em campo por um tempo, até ele se reabilitar a jogar pelo Palmeiras. Eu quero que você coloque o Hendrick, porra. Está sendo covarde, está sendo criminoso o que você está fazendo com o Hendrick. O Hendrick terminou o Campeonato Brasileiro no ano passado voando, você matou ele na unha, nesse paulistinha, cara. O Hendrick tem futebol para barrar qualquer um do ataque do Palmeiras. E você fica com essa palhaçada de idade. Coloca uma coisa na tua cabeça, velho. No Brasil, a molecada de 15 anos entra em campo e passa o cerol em todo mundo. Pode ser de 30, de 40, caiu diante dele se tiver futebol. Igual o Hendrick tem, igual o Kevin tem, igual o Luiz Guilherme tem, igual o John John tem. Eles não tem negócio de respeitar a idade, não. Eles vão para cima e fazem acontecer. Você não está na Europa. No Brasil, a gente acredita e eles fazem. É assim que tem acontecido. E quando você tirou do banco e colocou, empataram o jogo. E sabe quem deu a classificação para o Boca? A sua ignorância de estar com a teimosia, com o espírito Luxemburgo de fazer isso com o time. Essa escalação sua. Quatro laterais, ô Abel. Você está de sacanagem, irmão. Você está de brincadeira. O Arthur já deu. Não dá. Ele tem que se reciclar. Não queima o garoto, rapaz. Não deixa a torcida gritar com ele, porra. Abel, não estraga o nome que você fez no Palmeiras até aqui. Não se deixa levar pela sua estupidez. A torcida vai gritar você de burro. E fora Abel, mais cedo ou mais tarde, se você seguir peidando na farofa. É assim que é. E em qualquer lugar do mundo. Não é Brasil, não. Em qualquer lugar do mundo. Tá aí, galera. A terceira pergunta e terceira resposta do Abel. Ele está vendo um jogo completamente diferente. Esse é o problema. O momento burrológico do Abel. A ignorância está tomando conta do Abel. A ignorância mesmo de conhecimento. O Abel está passando por um momento de atrofia mesmo de conhecimento do time do Palmeiras. E perdeu a mão, literalmente. Ele está apaixonado pelos jogadores que ele ganhou em 20 e 21. E ele está, aos poucos, desde 22 para cá, ele está atrofiando o Palmeiras em escalação. E olha, poderíamos colocar tudo na conta da Leila. Mas a Leila, ela só não contratou jogadores novos. O Abel não usa o que temos. O que temos entrou ontem e resolveu. E o Abel não colocou eles. Então, nesse ponto, não é a Leila. É o Abel mesmo. Galera, deixa o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Dá essa moral aí. Um abraço.